Seu presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, ouvintes aqui da Dinâmica, nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook, um alô para minha amiga Daniela que nos acompanha pelo Facebook, comentário aqui o senhor Valdomirio que está aqui hoje, o Du, todos os nossos amigos aqui presentes e todas as mulheres aqui também presentes. Senhor presidente, eu queria começar falando de uma conquista para a nossa cidade, nessa última quinta-feira, estivemos presentes na inauguração do SEBRAE, aqui na nossa cidade de Itanabi, uma vinda muito importante para a nossa cidade, o SEBRAE, ajudando os pequenos empreendedores, os grandes empreendedores, todos aqueles que já fazem parte do comércio, aqueles que querem se instalar, também começar o seu empreendimento também, que usem o SEBRAE aqui em Itanabi, que está disponível gratuitamente em nossa cidade. Parabenizar a Prefeitura Municipal junto com a CIT, o Miller, também meu amigo Rodrigo Bechara, não posso deixar aqui de parabenizá-lo também por esse grande empenho que ele vem feito desde o começo do ano e eu tenho acompanhado também para que o SEBRAE fosse instalado aqui em nossa cidade. Espero que a população faça um bom uso e eu tenho certeza que vai ser uma conquista muito boa para a nossa cidade. Sr. Presidente, gostaria também aqui de estar falando a respeito do Distrito Industrial 2 também, pegando aqui uma carona também a respeito dos empreendedores do nosso município. Estivemos esse ano com várias reuniões com o Sr. Prefeito Municipal, falando a respeito do Distrito Industrial, que é muito importante para a nossa cidade. Nós temos aqui, Rodrigo, lutar para que empresas se instalem em nossa cidade, para gerar mais empregos no nosso município, uma renda maior também aqui no nosso município. E esperamos que agora, nesse ano, o Sr. Prefeito atenda esse pedido dos nossos vereadores aqui, para que dê andamento, para que comece o Distrito Industrial 2. Eu sei que é muito importante para todos, nós estamos passando uma fase muito complicada em nosso país, e em nosso município também, mas nós precisamos gerar empregos, Rodrigo. Então, nós devemos aqui pedir para o Sr. Prefeito Municipal, para que a gente consiga levar adiante o Distrito Industrial 2, e trazer novas empresas aqui para o nosso município. Quero também, Sr. Presidente, falar aqui do jantar da CIT, parabenizar a toda a comissão organizadora do jantar, através do Miller, do Rodrigo Bechara, meu companheiro, dizer que foi uma festa maravilhosa, onde os comerciantes aqui da nossa cidade estiveram lá recebendo o seu prêmio, parabenizar meu amigo e companheiro Fabrício, também aqui dessa casa, na qual ele recebeu, também foi homenageado, um prêmio também. Parabéns, Fabrício, e a todos aqueles empreendedores e comerciantes de nossa cidade, que estão lutando cada dia. A gente sabe que não está fácil para sobreviver hoje em dia, mas eu tenho certeza que cada ano que passa, nós vamos melhorar o nosso comércio, a nossa cidade, e eu tenho certeza que 2018 vai ser muito melhor, Rodrigo. Então, aqui, deixo aqui meus parabéns a todo o pessoal da CIT e a todos os nossos comerciantes industriais aqui de nossa cidade. Também quero parabenizar, Sr. Presidente, aqui em nome do Vice-Prefeito Fábio Seron, da Secretaria da Educação, desculpa, da Secretaria do Esporte, o Francis também, pelo grande trabalho que eles vêm desenvolvendo aqui no nosso município. A gente não tinha um foco tão grande na Secretaria do Esporte, mas agora nós estamos vendo que cada vez mais nossas crianças, nossos adolescentes estão tendo uma oportunidade através desse trabalho do secretário Francis, junto com o Fábio também. Na próxima minha fala, eu concluo mais algumas coisas. Muito obrigado.